Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Joaquim, estamos aqui para fazer o primeiro desafio mensal de agrupamento da União Tiro Esportivo. Eu estarei usando uma carabina B12, calibre 4,5, estarei usando rifle e cutter, o meu ponto fixo é esse aqui, essa bancada, a minha pista já é autenticada pela UAP, seria desnecessário a trena, mas nós colocamos aqui para poder mostrar também, usar esse vídeo como modelo para que outras pessoas quando forem fazer seus agrupamentos não percam pontos, ou não sejam eliminados, que no caso aqui não tem como perder ponto, que não é ponto, é agrupamento. Então quem não tem pista autenticada tem que ter a trena e aferir a trena. Então nós vamos até o alvo, essa pista está autenticada, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Aqui o pêndulo, vem no 10, sensor de movimento, aqui está o alvo, aproximar mais um pouco aqui para que se torne mais visível, está intacto, aqui está o meu nome, a data, código secreto e o horário, 15 horas e 57 minutos. Essa aqui é a minha terceira tentativa, tá? Aqui atrás está a base de impacto dos disparos, para que seja comprovado como disparos vão ser feitos aqui, né? Ok? Então nós vamos colocar aqui, agora o celular no local, que seja próprio para que todos possam ver. Aqui você vai ver o chumbinho passando, dá para ver o alvo, dá para ver o chumbinho passando, pegando, pegando no local, é, serve como base. E aqui. 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 Amém. 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 Vai ficar esse aqui mesmo. Não foi legal não, mas... Vai ficar esse. Vai ficar esse. Vamos lá. Vejam aí, ó. Não foi um dentro do outro, né? Tá fácil averiguar. Mas mesmo assim dá pra perceber que todos devem ter batido aqui sem problema. E com a borracha, ó. Chumbinho bate. Cai. Então vamos lá, ó. Aqui o... O alvo. Novamente. Agora alvejado. Vai mais certo, tenha calma. Vamos aqui as... As seguranças. O amigo tá me cobrando a régua ali, tá certo. Agora é a hora da régua. Aqui agora chegou a hora da régua. Aqui, pessoal. A gente tem que pegar a régua. Colocar aqui, ó. Comprovando como tá os 60 milímetros. Ou os 6 centímetros, ó. Batendo, ó. Igual, ó. Certo? Conferiu aqui? Conferiu. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Pra pegar do disparo mais longe... O mais longe possível, ó. Você tá vendo que o mais longe é desse pra esse. Então... Tá dando o que aqui? Vinte e um. Será? Tá? Vou segurar pra você. Pera aí. Vinte e dois. Vinte e dois milímetros. Não, peraí, peraí. Tá afastado aqui. Peraí. Aí. É assim, né? Vinte e um milímetros. Vinte e um milímetros, né? Deu pra ver bem, né? Tá, tá. Então, é dois centímetros e um milímetro, né? É. Vinte e um milímetros. Vinte e um milímetros. Pronto. Entendeu? Você tem que fazer isso da maneira mais calma possível, né? Pra poder comprovar realmente. Pra facilitar até, né? Na hora que a gente for fazer as avaliações. Tá bom? Pronto, pessoal. Terceira tentativa. Essa aqui é que eu vou enviar, tá? Tudo de bom pra vocês.